Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como eu fiz mais de 10 mil reais no último mês na Qrefy aplicando essa metodologia que eu vou te mostrar agora. Se você aplicar essa estratégia do jeito certo, sem perder nada do que eu vou te mostrar aqui, você vai ganhar dinheiro na Qrefy. Você não vai precisar aparecer, você não vai precisar ficar criando o conteúdo que vai ser 100% automática. Eu vou te pegar pela mão e vou te mostrar o clique a clique de como você vai começar do zero até você colocar essa estratégia para rodar e ela vai gerar vendas para você de forma automática na Qrefy. E para você que ficar até o final do vídeo, eu vou te entregar um bônus que vai potencializar ainda mais os seus resultados. Fala galera, meu nome é Pablo e meu objetivo aqui é te ensinar a ganhar dinheiro na internet. E o que a gente precisa fazer para começar a colocar essa estratégia em prática? A primeira coisa que a gente vai fazer é minerar um bom produto. E o que seria minerar um bom produto? É saber escolher o produto da forma correta, o produto que vai fazer essa estratégia dar certo. Então, vamos lá. Um bom produto para essa estratégia é um produto onde o produtor tem um canal no YouTube e com boas visualizações. Você vai entender por que isso aqui é importante, mas já tenha em mente que isso aqui vai fazer muita diferença. Outra coisa que faz a gente minerar um bom produto é encontrar um produto com pouca concorrência. Também é muito importante porque isso aqui vai fazer a diferença na hora de você ter seus resultados para eles serem expressivos ou não. Eu vou te mostrar aqui também como a gente vai saber se tem muita ou pouca concorrência no produto que a gente escolheu. Vamos lá. Você vai abrir o marketplace aqui da sua conta do Qwify. E aqui a gente vai começar a procurar produto seguindo aqui o que eu te mostrei que são produtos bons para ser minerados. Então, você precisa procurar aqui produtos e a pessoa que criou esse produto tem um canal no YouTube. Como você vai fazer isso? Você vai olhar todos os produtos aqui e você pode ver que aqui embaixo tem o nome do produtor. Você vai procurar o nome desse produtor no YouTube, vai procurar o nome do curso no YouTube e vê se a pessoa tem um canal do YouTube que fala sobre o mesmo conteúdo que é esse curso aqui que ela está oferecendo. Eu já selecionei um aqui para nós que é Sua Renda em Casa. Esse produto aqui, o produtor tem um canal do YouTube muito grande e que eu imposto conteúdo sempre sobre esse assunto, que é o canal Hora de Negócios que provavelmente você já deve conhecer. Então, a gente já começou a colocar em prática a nossa estratégia. Encontramos um produto onde o produtor tem um canal no YouTube e com muitas visualizações. Então, vamos descobrir agora se esse produto vai ter muita concorrência para esse produto que a gente escolheu. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai abrir o canal desse produtor que a gente escolheu aqui, do nosso produto e vai clicar nos vídeos dele. Se você estiver pelo computador, aqui do lado vai aparecer isso aqui para você. Essa primeira imagem aqui, antes dos vídeos aqui sugeridos. Então, é aqui que a gente vai anunciar o nosso link de afiliado para ganhar a nossa comissão. Como essa estratégia nossa funciona? As pessoas que assistem o canal do produtor são pessoas que já conhecem ele, já gostam do conteúdo dele. Então, quando a gente anunciar um produto desse produtor aqui, aparecendo aqui para eles, vai ser muito mais fácil essas pessoas clicarem e comprar o produto. Vai ser com o nosso link de afiliado. E pode ficar tranquilo. Essa estratégia aqui, que é uma estratégia de rede de display, o custo por clique é muito baixo. Você consegue fazer vendas aqui com poucos cliques, porque como eu te disse, a pessoa já conhece o produtor, já está vendo o conteúdo dela, você oferecer um produto desse produtor para essa pessoa, a chance dela comprar é muito alta. Então, por causa disso, você vai gastar muito pouco por clique e conseguir fazer muitas vendas com esses poucos cliques. Então, você vai abrir vários vídeos desse canal e veja se em algum momento aparece o produto aqui que você quer divulgar. Como você pode ver, no nosso caso, não aparece. Então, quer dizer que não tem ninguém ou quase ninguém fazendo isso. Então, é um produto muito bom para a gente começar a divulgar aqui, porque a gente vai ter pouca concorrência e a nossa chance de vender vai ser muito mais alta. Escolhemos um bom produto. Entendemos como essa estratégia é poderosa e como ela pode trazer resultados incríveis para você. Agora, a gente vai começar a colocar o clique a clique dela em prática. Você vai pesquisar no Google, criar conta Google Ads, e vai clicar aqui no primeiro link que aparecer e vai criar a sua conta. Aqui, não tem muito segredo. É só seguir o passo a passo de criar uma conta, como em qualquer coisa que você já criou conta na internet. Se você ainda tiver dúvidas, usa a internet ao seu favor. Pesquisa no YouTube que você vai achar o passo a passo completo disso, mas é muito simples. Feito isso, a gente vai cair aqui nessa página, que é de uma conta recém-criada no Google Ads. Com essa conta recém-criada, agora a gente começa a criar nossas campanhas para aparecer lá no canal do produtor. Vamos lá. A gente clica aqui em Nova Campanha. Vamos aqui em Vendas, porque o que a gente quer é vender. Vai aparecer aqui, usar como meta de conversão para melhorar as vendas. Vai ter compras, que é o padrão da conta. Você deixa essa. Clica em Continuar. Aqui embaixo, vai aparecer aqui onde você vai querer divulgar. A gente vai em Rede de Display. Aqui vai te pedir o site. Você não precisa colocar nada agora. Continuar. Nome da campanha. Eu gosto de colocar o nome do produto. E o nosso produto aqui chama Sua Renda em Casa. Eu vou colocar esse nome aqui. Então, eu vou colocar esse nome aqui. Com o nome colocado, a gente clica em Continuar. Aqui, eu gosto de deixar em Brasil. Já que o nosso público aqui, as pessoas que assistem esse canal, a maioria são do Brasil. Então, você deixa. O idioma, você coloca português. Eu também gosto de colocar inglês, porque algumas pessoas têm o computador delas totalmente em inglês. Então, se você coloca esse inglês aqui, também vai englobar essa pessoa que está com o computador ou celular em inglês. Feito isso, você vai em Próximo. Aqui em Orçamento, eu recomendo você colocar um valor que vai te deixar confortável em gastar por dia. O que eu recomendo aqui para você? Que você coloque, pelo menos, metade do valor da comissão que você vai receber pelo produto. No nosso caso aqui, você pode ver que a nossa comissão é R$48,50. Então, eu vou colocar aqui R$25. Pode ficar tranquilo. Tem dias que, às vezes, você não gasta nem esse valor todo, dependendo do produto e de quantas visualizações do canal tiver. Mas também, como eu te falei, você vai pagar muito pouco por cada clique nessa estratégia que eu estou te ensinando. Então, você vai ter muitos cliques com esse valor e que você já vai ter noção de quantas vendas você consegue fazer. Mas, se você ainda achar que a metade é um valor muito alto, você pode começar com menos. Isso aqui não tem importância. Você pode começar com R$5,00, R$10,00 por dia, o valor que você achar melhor. Aqui é só uma recomendação. Feito isso, a gente está aqui em Lances. Aqui em Lances, como a sua conta é nova, eu não recomendo que você deixe em conversão logo de começo. O que você deve fazer? Você vem aqui nesse linkzinho azul aqui embaixo. Você clica nesse linkzinho. E aí, você vai e coloca aqui, maximizar cliques. Por que maximizar cliques? No começo, você quer que o máximo de pessoas clique no seu anúncio e aí você vai começar a fazer as suas primeiras vendas. Depois que você tiver algumas vendas feitas, o Google vai entender quem são as pessoas que compram e é nessa hora que você troca para maximizar conversões e seus resultados vão melhorar ainda mais. Mas, de começo, comece por isso. Definir um lance limite. Aqui você coloca R$1,00 para começar. Eu gosto de deixar R$1,00. Não quer dizer que vai gastar esse R$1,00, mas quer dizer que R$1,00 é o máximo que você está disposto a pagar para que seu anúncio seja mostrado. Então, como eu te falava aí, a importância de haver ser pouco concorrido é que, por ele ter pouca concorrência, você vai gastar muito menos que esse R$1,00 aqui. Eu já gastei cerca de R$5,00, R$10,00 por cada clique. Até menos, às vezes, quando a gente consegue um produto com pouca concorrência. Feito isso, a gente clica em Próxima. Aqui em Segmentação Otimizada, no momento, você não faz nada. Porque não adianta você mudar aqui agora, porque mesmo desativando agora, o Google torna a ativar ela quando você publica o anúncio. Então, lá no final, a gente vai desativar. Esse é a segmentação. E isso é muito importante. Se você deixar essa segmentação ativada, o Google vai mostrar para pessoas que a gente não quer, são pessoas que não assistem o canal e vai gastar o seu dinheiro de forma muito rápida e a gente não vai fazer as vendas. Então, é importante que você preste atenção aqui no passo a passo que eu estou te mostrando para você não cometa nenhum erro. Clicando em Próximo, agora a gente chega em uma parte muito importante. A gente precisa criar as nossas imagens que vão aparecer lá no nosso anúncio, como esse aqui que eu te mostrei no começo do vídeo, que você vê que tem uma imagem aqui também. A gente precisa dessas imagens para o nosso anúncio também. Como que eu faço essas imagens? Vamos lá que eu vou te mostrar o passo a passo. A gente vem aqui no Canva, clica aqui em Criar Design e o primeiro, coloco aqui, tamanho personalizado. E aqui, o primeiro que a gente vai criar é as imagens quadradinhas, que são de 500 por 500. Aí a gente clica aqui em Criar Novo Design. Vamos lá. O que eu gosto de colocar aqui nas minhas imagens? Uma foto do produtor. Como a gente vai anunciar no canal do produtor, é importante que ele apareça no nosso anúncio. O valor do produto para só pessoas que querem comprar, já clicar lá, já sabendo o preço e colocando uma chamada para ação. Compre agora, oferta agora, coisas desse tipo. Vamos fazer aqui para você ver como que eu faço. A primeira imagem que a gente pode utilizar é a própria imagem que já está aqui na QWiFi. Olha só. A gente tira um print, seleciona aqui apenas a imagem. A imagem foi salva aqui no meu computador. A gente vai trazer a imagem aqui para o Canva. Trouxemos a imagem aqui para o Canva, onde já tem a foto do produtor e o título do nosso produto. Então, aqui a gente só precisa colocar o preço. Eu deixei um espacinho aqui na nossa imagem, que está em branco. Vou até trocar para outra cor, um vermelho. E aí, eu vou escrever agora o preço. Eu clico em texto, inseri um título aqui e encaixo Compre agora por aqui na nossa imagem. Para deixar mais destacado, eu gosto de selecionar tudo, clicar em efeitos, vim aqui em contorno. Aqui, eu deixo um contorno preto. E aí, eu coloco um tamanho aqui que eu acho que ficou legal. É isso. Já ficou destacado aqui o nosso Compre agora por. Agora, vamos fazer o preço. Vou até entrar aqui na nossa página de vendas para olhar o valor correto. Então, você pode ver que o valor é R$97,00 à vista ou R$12,00 de R$9,74. Eu vou colocar o valor parcelado. Venho aqui de novo, insiro um título no Canva. Coloco o nosso valor aqui. Encaixo o tamanho aqui. E agora, a gente vai destacar esse nosso valor, né? O que eu vou fazer? Vou vir em efeitos. Vou colocar de novo o contorno. Vou colocar a cor preta novamente e aumentar aqui o nosso contorno. Só que branco com branco não vai destacar tanto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trocar aqui. Vou trocar aqui a cor da nossa letra. Vou colocar um amarelo. E aí, chama mais atenção. Coloquei a letra amarela para deixar mais destacada. Pablo, vai fazer só uma imagem? Não. Eu costumo fazer três. Cada tipo aqui. Vou te mostrar como eu faço isso. Com a nossa primeira imagem criada, eu vou e duplico aqui a nossa página mais duas vezes. E aí, eu troco pelo menos a cor aqui, tá? Por exemplo, esse fundo aqui, eu deixo um branco. Aí, eu vou aqui e troco a nossa letra aqui por preto, né? Porque eu assumi que ela era branca. Eu venho aqui e coloco a nossa letra preta. O outro, eu posso trocar aqui esse vermelho por um laranja, por exemplo. E eu troco algumas cores. Às vezes, eu troco a imagem de lugar. É tudo teste. Quanto mais opções você der para o Google para eu ir testar, ele vai colocar a melhor. Fiz aqui três diferentes, tá? Uma laranja, uma branca e uma vermelha para você entender. E aí, vamos para o nosso segundo formato que a gente deve fazer, que é o formato paisagem. A gente volta aqui no Canva, clica em criar um design, tamanho personalizado, que é esse tamanho aqui, ó. 1.200 por 628. Já cliquei nele e que tal o nosso tamanho? Nesse aqui, eu já gosto de escrever um pouquinho a mais. Também vou te mostrar como eu faço, como eu utilizo a página de vendas para colocar as coisas aqui. Aqui, eu vou fazer um pouquinho diferente. Vou tirar um print aqui do início da nossa página de vendas e vou colocar lá no nosso anúncio. Print tirado, a gente volta aqui no Canva e carrega essa imagem. Com a imagem carregada, né? Eu aumento o tamanho dela e deixo aqui, acerto aqui no nosso fundo. Olha só. Já está aqui, certinho. Vamos colocar a imagem do produtor aqui. Olha, usei a foto antiga. Aí, eu vou aumentar para cortar a sua renda em casa porque eu já tenho escrito aqui em cima, né? Só vou deixar a foto dele aqui. Venho em texto e eu vou fazer a mesma coisa. Compre agora e vou colocar o nosso preço. Fiz a nossa primeira imagem e aqui novamente duplica e vamos trocar a cor lá do fundo. Como eu te falei, é importante ter mais do que uma imagem para o Google poder testar as melhores. Fazer todo aquele passo a passo de novo, de mudar a cor, colocar um contorno, aumentar a expressura aqui e tal para chamar a atenção. Vamos aqui fazer também, colocar amarelo, colocar um contorno. Aqui fizemos duas, vamos fazer a terceira e eu vou colocar agora uma cor diferente. vou pôr um azul, colocar a baita por branca, mesma coisa, um efeito, colocar a baita por amarela para chamar mais atenção, preto, coloco aqui, preto, pronto. Criei mais três imagens. Feito isso, a gente já tem as nossas imagens do nosso anúncio pronta. A gente vai baixar essas seis imagens que a gente criou e vamos jogar lá no Google. Como que a gente faz isso? A gente vem aqui em compartilhar, baixar, aqui, PNG. Eu recomendo que você coloque para baixar de um em uma para não vir em zip e te dar mais trabalho. Eu gosto de fazer assim, de uma, vou baixar a primeira página, vou baixar todas as nossas imagens aqui. Baixei todas as nossas imagens, vamos carregar ela aqui no Google. Carreguei aqui todas as nossas imagens aqui para dentro do Google, clico aqui em salvar. Beleza, a gente já começou a criar o nosso anúncio. Vamos para o próximo passo que também é muito importante. está aqui pedindo o URL final, que é aonde você vai mandar a pessoa. Quando ela clicar, qual é o link que você vai mandar? Pablo, eu posso mandar aqui o meu link de afiliado direto? Não, não te recomendo fazer isso. Primeiro, o Google hoje está bloqueando a maioria dos links de afiliado. Você não vai conseguir terminar seu anúncio dessa forma. Então, eu vou te mostrar como fazer isso de forma profissional, a forma que eu utilizei para ter o resultado que eu te mostrei ali. Então, vamos lá. você vai precisar de um site. Você quer vender na internet, você quer ter resultados diferentes, você precisa trabalhar de forma profissional. E é isso que eu estou te ensinando aqui. Não precisa se preocupar, não é coisa de outro mundo ter um site. Estou deixando o link aqui na descrição da Hostinger, um domínio grátis, que é o nome do seu site. Vou te recomendar escolher um domínio com um nome neutro. Não coloque o nome do produto que você escolheu de primeira, coloque o nome neutro com o que eu vou te mostrar aqui de exemplo meu, que é Comprando Certo. É um nome que a pessoa entende que é um site que ela está comprando alguma coisa ou comprando um curso, mas não é um nome específico. Você pode usar esse site para vários cursos diferentes. Então, escolha bem o seu domínio. Além desse domínio grátis aqui, você vai ter tudo por menos de 13 reais. Muito barato. O link está na descrição. você vai lá contratar o seu domínio e a sua hospedagem para ter o seu próprio site. Quando você contratar o seu site, como o meu aqui, Comprando Certo, você vai cair aqui no Cpanel, que é depois que você tiver contratado o seu site lá na Hostinger, como eu te falei. Você vai vir aqui em WordPress, você vai clicar aqui nessas ferramentas WordPress e vai entrar aqui na administração do seu site, que vai ser essa página aqui do WordPress. E aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai copiar a página de vendas do produtor para dentro do nosso site. Está vendo essa página aqui bonita que o produtor fez com o vídeo, com tudo? A gente vai colocar toda essa página dentro do nosso site. Vou te mostrar como a gente faz isso. A gente vai precisar de um plugin chamado Superwinks. Eu já tenho instalado aqui no meu WordPress o link para você baixar esse plugin. Também vai estar aqui na descrição. Ele vai te ajudar demais. Então, depois que você instalar ele, vai aparecer aqui Superwinks. Você vem aqui em clonar página. Vai clicar aqui clonar nova página. Vai aparecer aqui a categoria. Eu já criei minha categoria que é página de vendas. Nome da página. Coloca o nome do produto como eu fiz aqui. E aqui é o endereço que vai ficar no final do seu domínio. Meu domínio é comprandocerto.com.br Aí vai ter barra sua venda em casa. Nome do produto. Então, toda vez alguém entrar nesse link aqui comprandocerto.com.br sua renda em casa. Você vai ter seu próprio domínio e hospedagem utilizando a hosting como eu te deixei no link para você. Esse vai ser o link que você vai divulgar. Mas para isso, você precisa colocar aqui o URL da página que vai ser clonada. Você vai copiar aqui a URL da página de vendas do produto que você escolheu. Você vai voltar aqui no nosso plugin e vai colar aqui a URL da página. Clica em salvar e permanecer na página. Com a nossa página clonada a gente já tem aqui quer ver? Se eu clicar aqui em abrir página clonada você pode ver que na nossa URL igual a gente escolheu lá já está aqui aparecendo toda a página de vendas igualzinha a do produtor. Mas antes ainda está errado aqui no comprar agora ainda não está o seu link de afiliado. É a hora que você vai substituir também usando o plugin Super Links que eu te indiquei. Você vai vir aqui substituir link de checkout WhatsApp imagem e textos. Com esse plugin você pode colocar seu WhatsApp na página de vendas. Pode fazer muitas coisas. Mas aqui eu vou te ensinar o básico que é trocar o link de checkout que está o checkout do produtor para o seu link de checkout e afiliado. Checkout é lá onde a pessoa vai pagar para comprar o produto. A gente vem aqui está aqui checkout nos nossos links copia o nosso link de checkout voltamos aqui no WordPress e colamos aqui no nosso plugin. E aí é só a gente atualizar a página planada. Vou atualizar e permanecer na página. Feito isso a nossa página de vendas no nosso site está pronta. Olha só está aqui o nosso link perfeito com toda a página de vendas e se a pessoa clicar aqui no comprar agora ela vai cair no nosso link de afiliado e a gente vai ganhar a nossa comissão. Muito simples conseguindo tudo isso que eu estou te mostrando aqui. Beleza o que a gente vai fazer a gente vai copiar a nossa URL que a gente criou e vamos lá no Google e vamos colar a nossa URL que é do site que a gente criou. Feito isso nome da empresa você coloca nome do produto também eu gosto de deixar o mesmo nome do produto logotipo você não precisa se preocupar tanto porque não vai aparecer nos nossos anúncios mas é importante que você coloque aqui algum vou colocar aqui apenas a imagem da foto do produtor e vou clicar em salvar não recomendo colocar vídeos aqui vamos para a parte dos títulos aqui eu gosto de colocar alguns títulos simples vou colocar alguns aqui a gente já comenta sobre eles coloquei aqui alguns títulos e o Google também vai testando para ver quais que vão sair melhor torrendo em casa comece agora cumpre meu curso agora promoção ainda hoje preço imperdível no meu curso sempre coloquei aqui palavras que deixam claro que se a pessoa clicar ela vai ir para um local onde ela vai comprar um curso ou comprar algo é importante título longo aqui você vai fazer um título um pouco maior explicando mais sobre o produto vou fazer aqui e já volto fiz um título longo compre o curso sua renda em casa hoje por um preço imperdível clicando aqui agora deixei de novo claro que é para comprar algo descrição você pode fazer até 5 vamos fazer aqui algumas fiz aqui duas descrições de exemplo você tem fala sobre o produto fala sobre o preço que está em promoção coloca que pode dividir você escreve tudo isso que couber dentro das descrições coloque o máximo de descrições que você conseguir pensar também o máximo aqui são 5 ancri pelo menos 3 deixei duas aqui só de exemplo para nosso vídeo e deixa lá olha só como está ficando o nosso anúncio quando a pessoa vê o nosso anúncio vai aparecer dessa forma aqui para ele tá vendo então vai pensando em como você vai escrever aqui tudo feitas as descrições aqui no final você coloca aqui texto vai estar assim dessa forma aqui você clica aqui nessa setinha clica em texto to call to action vai estar aqui automático você troca por comprar agora e é também deixando claro que é para a pessoa comprar para a gente afastar o máximo de possível de pessoas curiosas clicamos em próxima aqui está a revisão da campanha tá vendo aqui a segmentação otimizada está ativado a gente ainda vai trocar essa segmentação aqui e colocar o canal do youtube do produtor para o nosso anúncio aparecer apenas lá então ainda não acabou nosso vídeo clicamos em publicar campanha a gente vai cair nessa página aqui a gente vai vir aqui configurações vamos aqui editar segmentação de grupo de anúncios vai aparecer assim para você você vai clicar aqui em adicionar indicadores de segmentação coloca aqui mais canais canais segmentados você clica aqui vamos vir aqui no canal do nosso produtor copiamos o link aqui do canal do produtor voltamos aqui e colamos o link vai aparecer aqui canais de youtube você clica e seleciona vê se é o canal do produtor certinho seleciona o canal do produtor clica em concluído e aqui embaixo em segmentação otimizada você clica e tira a segmentação otimizada para deixar apenas o canal do produtor feito isso você clica em salvar com isso feito você clica aqui de novo em editar segmentação confere se está aparecendo o nome do canal do produtor igual eu estou te mostrando aqui no meu e se está segmentação otimizada desativado e assim estiver o seu anúncio está pronto para rodar no local correto e da forma correta para você que chegou até aqui no final na descrição tem um link de um curso gratuito que vai te ensinar do zero até você ganhar 5 mil reais por mês na internet é só clicar lá e se cadastrar nele a gente se vê nesse vídeo aqui onde eu te ensino outra forma de ganhar dinheiro na internet a gente se vê lá tchau